Ficou uma nova coleção chegando no mercado envolvendo os Novos 52, uma fase muito marcante da DC, é hora de dar os pitacos aqui. O que vale, o que não vale, envolvendo o núcleo do Batman. Vale a pena ir atrás de tudo? Não vale a pena ir atrás de tudo? Bora lá! Sejam bem-vindos ao Caverno Morcego, meu nome é Fábio. Então a partir de setembro nós temos uma coleção nova começando aí pela editora Parine Comics aqui no Brasil. Coleção dos Novos 52, começando inclusive com o Batman lá, do Scott Snyder e do Greg Capullo. Inclusive recentemente saiu o vídeo do Vinícius do Esquadrinhos falando sobre as seis primeiras edições, assistam lá o vídeo para ver quais são essas edições. Obviamente que eu vou comentá-las aqui, mas prestiginho lá também o Vinícius. Aproveitando a temática, estou aqui para dar então as minhas considerações envolvendo os títulos do Batman desse período dos Novos 52, que é uma fase que começa de um jeito que vai se transformando com o passar do tempo, para depois nós termos o fim inclusive desses trabalhos e começar o Renascimento. Então tem muita coisa que acontece ali, tem alguns títulos que são bem marcantes nesse período e ao mesmo tempo em outros que são tanto quanto esquecíveis, para dizer o mínimo, né? Mas de qualquer maneira estou aqui para destacar o que eu acho que vale a pena no núcleo do Batman nesse período aí, o que seria bacana também a Panini colocar nessa coleção, até para dar um note para a galera que está afim de atrás desses trabalhos. Então bora comentar aqui, mas não esqueça de curtir e comentar também o vídeo, quero saber as suas opiniões. E se inscreve no canal se você é uma nova nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Então caso você não esteja recebendo de nada, conforme destaquei, a partir de setembro começa a nova coleção composta por 60 edições. Não é aquela famosa coleção de lombada, de capa dura e coisa sentido. São coleções indo um pouco no aspecto mais econômico que a gente tem hoje em dia. Tanto é que a primeira edição que é a Cor das Corujas vai custar R$19,90, a do Batman, né? A segunda edição que é a da Mulher Maravilha Sangue custa R$29,90 e a partir da terceira edição começa o padrão preço da coleção que é R$39,90. E R$39,90 é basicamente o que a gente vê de preço, por exemplo, na coleção da saga do Batman, da saga da Liga da Justiça, todas as sagas possíveis aí que a Panini tá lançando. É um preço barato? Olha, barato, barato não, né? Mas ao mesmo tempo é o preço um pouco mais enxuto envolvendo essa nova realidade que a gente vive de publicação de quadrinhos. Não é uma coleção em capa dura, capa cartonada e vai ter o papel couché. Então fica a dica pra galera. Em outubro nós teremos duas outras edições que serão Liga da Justiça e também Superman ou Action Comics lá com a fase de Grant Morrison escrevendo esse personagem. E a partir de novembro temos mais duas edições que seria Aquaman e também Batman Detective Comics Faces da Morte aí, né? Então já temos o panorama desses próximos meses. A Panini começa com o pé direito envolvendo a coleção publicando talvez aí os dois personagens que mais se deram bem em toda essa fase, que é o Batman e a Mulher Maravilha. Eu sei que o Batman é discutível pra alguns leitores com essa fase toda do Scott Snyder e Greg Capullo. Isso muito porque você tem uma quebra das coisas. O Batman era um personagem junto com a Bat-Família que estava tendo bons títulos, né? Boas histórias. Inclusive o próprio Scott Snyder estava fazendo um trabalho bem quisto com a Detective Comics. Então quando você quebra toda a cronologia do Batman ali, o pessoal fica um tanto quanto irritado. Só que na verdade o Batman no começo dos 9h52 não teve essa quebra da cronologia. Que é uma coisa que não fazia o menor sentido pra proposta dos 9h52. Que esse inclusive foi o grande erro envolvendo essa proposta. Era começar do zero personagens como Superman, Mulher Maravilha, própria Liga da Justiça e coisas nesse sentido. Mas o Batman não começava desde o começo e eu mostrei pro Lanterna Verde. Então não funcionava as coisas que estavam sendo colocadas. O Batman, por exemplo, teve no período de 5 anos 4 Robins. Não fazia sentido isso. Até porque os 9h52 começam nessa etapa da fase da vida dos personagens, né? 5 anos se passaram pra formação da Liga da Justiça. Então o Batman vem todo desarrumado, pegando a carga do passado pra tentar se encaixar nesses 9h52. Durante esse tempo da existência dessa fase, eles vão tentar arrumar o Batman, fazer uma nova origem pra ele. Como por exemplo, o Ano Zero. Depois você vai vendo eles tentarem fazer algo diferente. Mas não funciona mesmo assim. Por isso que é muito bizarro. Essa ideia feita nas coxas aí envolvendo os 9h52. Mas aquela coisa, por mais que o editorial tenha errado nesse aspecto, não quer dizer que a gente tenha histórias ruins. Pelo contrário, nós temos histórias boas. E essa fase do Scott Snyder aí, com a cor das corujas, as noites das corujas, as histórias do Coringa sem face e assim por diante, valem a pena. É uma fase bem pop do Batman. É uma fase que cataputou bem o personagem nessa época. Por isso que eu acredito que essa coleção da Panini vai publicar toda essa fase do Snyder. Não tem muita saída. Seja pro bem ou pro mal, porque a gente tem a galera que gosta pra caramba e tem gente que não gosta. Mas eu particularmente recomendo você dar uma olhadinha em toda fase. Inclusive, o posterior mais pro final, lá quando a coisa vai ficando meio estranha. Com o Comissário Gordon sendo o Batman. Eu não gosto muito assim desse momento. Mas o meu tempo não é uma coisa que te agride fortemente no sentido ruim da palavra aqui, né? Agressão acho que sempre é ruim. Mas não é uma coisa tenebrosa. Então dá pra ler ali. Você tem completo ali tudo que envolve essa fase do Snyder. Porque é uma fase marcante. É uma fase essencial também do personagem. Muitas coisas que são trabalhadas ali continuam posteriormente no Renascimento. Então a dica é já de cara pra você ir atrás, caso você não tenha. E é positivo você ter dessa coleção porque você acaba pegando com o preço um pouco mais em conta. Até pra aproveitar descontos mais pra frente. Porque se fossem relançados em capa dura esses materiais, com certeza eles iriam no preço de 50, 60, 70, 80 reais. Uma coisa assim. Tem alguns encadenados que são parrudinhos que a editora Panini lançou no passado. Que não seriam baratos hoje em dia. Então por isso que acaba sendo uma opção um pouco mais econômica. Nada impede mais pra frente, quem sabe, da Panini relançar esse material no Snyder. De uma maneira mais luxuosa isso pode acontecer. Mas pra quem quer então fazer uma economia, vale a pena dar uma olhadinha então nesse trabalho. De novo, recomendação forte. Não é do Batman, mas o personagem tem uma participação forte. Que é a Liga da Justiça do Jeff Jones. E eu não acho ruim esse trabalho. Eu acho ele legal em certos momentos ali. Tem o Massa Velha, tem uma coisa aqui a colar que você acha que passou do limite. Mas o Jones não agride tanto você ali com o enredo dele. O bom é que o Jones sabe escrever bem as coisas. Então é um tipo de quadrinho que ele é divertido, ele funciona. Então também é uma recomendação pra você dar uma olhada. Vamos ver como é que a Panini vai fazer envolvendo os arcos que são crossovers. Por exemplo, nós temos um momento que existe um crossover da Liga da Justiça com Aquaman. Tem todos os eventos que envolvem Guerra da Trindade, etc. Então vamos ver como é que a editora vai publicar isso. Mas é uma recomendação que eu faço também. Não acho que é ruim. Só tem um problema lá. Quando o Jeff Jones planta aquela semente maldita dos Três Coringas. Aí não. Aí realmente passou dos limites. Eu não vou entrar nos detalhes envolvendo os outros personagens. Mas Mulher Maravilha do Brian Zarello e do Cliff Chang. Sim, vale a pena também fazer toda essa coleção. Foi uma personagem que teve do começo ao fim de sua publicação. Ou republicação em capa dura aqui pela própria Panini. Então com certeza é um material de qualidade. Por mais que tenha algumas críticas envolvendo a retratação da Mulher Maravilha nessa época. Que depois do Renascimento é desfeito pelo Greg Ruka. Ainda assim é um trabalho de qualidade. É uma boa leitura. Então também é recomendação. Mas agora vamos falar sobre a Tectic Comics Faces da Morte. Que vai ser o sexto título aí. Esse quadrinho meus amigos. Esse popular. Popular esse negócio aí. Porque esse aí olha. Não dá. Na verdade eu entendo a publicação na coleção. É porque você tem um momento que o Coringa tira o rosto lá. Fica sem o rosto para mais para frente voltar lá com as histórias do Scott Snyder. Eu acredito que a publicação dessa história na coleção é mais para você entender cronologicamente isso. Para você entender as histórias que vão vir do Snyder com o Coringa. Mas ainda assim a história ela é fraca. Eu lembro que ela saiu encadenada em capa dura pela Panini. E ficou só nisso a Tectic Comics pela Panini em capa dura. Saiu na coleção lendas do Batman. Ou lenda do Batman pela Eagle Moss. Que era uma coisa que eu achei que eles tinham tirado a coleção. Mas depois voltou. Eu fiquei nossa. Não precisa dessa história. Realmente essa história só vai pelo rosto do Coringa que é tirado. O restante não vale a pena. Inclusive todo o título da Tectic Comics 952 é um tanto quanto esquecível. O trabalho do Tony Denner no começo. Nossa não vale a pena. Você tem histórias posteriormente ali. Por exemplo Imperador Pinguim. Que é ok. Nada demais. Você tem os trabalhos também ali do Francis Manopoul. Do Brian Bucelato. Que é ok. Que traz ali o Anarquia de Volta. Mas que não vinga muito. Então honestamente eu não me importaria se essa fase não fosse publicada. Dentro dessa coleção da Panini. Pode passar para outra. Um outro título do Batman um pouco mais marcante nessa fase. É o Batman The Dark Knight. Que começa ali com os trabalhos do David Finch. Que não é legal. É realmente meio fraquinho. Mas depois quando nós temos ali o roteiro do Greg Ruards. Fazendo histórias com o Chapeleiro Louco. Com o Espantalho. Cara de Barro. Com o Morcego Bano. Essas são bacanas. Essas são legais. Por mais que ele tenta fazer uma coisa um pouco mais. Para chocar você. Algumas histórias elas passam um pouco do limite. Ainda assim é o tipo de trabalho que merece ser relido no Brasil. Elas saíram mais uma vez. Além da publicação pela Panini. Na mensal do Batman. Com os encadenados da coleção A Lenda do Batman. E depois disso não tivemos outras publicações pela própria Panini. Então quem sabe poderia sair também nessa coleção. Agora além do Batman do Scott Snyder. Outro título do Homem-Morseio. Que é obrigatório estar nessa coleção. É Batman e Robin do Peter G. Tomasi e do Pat G. Honestamente vou dizer para vocês que se não tiver a publicação. De todas essas histórias do 952 do Peter G. Tomasi. Pô vai ser uma sacanagem. Ainda mais que você vai ter um filme mais para frente. Envolvendo a Bat Família. E a relação do Damian com o Batman Bruce Wayne. Foi nesse momento que a gente começou a ver o Damian. Ter uma aproximação maior com o seu pai Bruce Wayne. E o Peter G. Tomasi faz um bom trabalho com esses personagens. Então para mim. Além do Batman do Scott Snyder. E mais na verdade que o Scott Snyder. Tem que pegar Batman e Robin do Peter G. Tomasi. Para mim realmente é um grande trabalho. Eu torço para que a Panini lance. Pelo amor de Deus. Inclusive achar que eu tinha que lançar essas histórias antes de Face da Morte. Já vou colocar aqui a polêmica. Mas tudo bem. Se publicar depois já está valendo. Porque realmente é um trabalho que eu gosto bastante. Tem outros títulos que eles acabaram ficando só nas publicações mensais da Panini. Nunca mais encontraram aqui uma republicação em capa dura ou em cadernado próprio. Como por exemplo a Batgirl da Gayle Simone. Quando nós temos a personagem voltando a andar ali. É um momento que eu gosto bastante. Eu prefiro até essas histórias da Gayle Simone do que a fase da Batgirl de Burnside. Que eu acredito que vai ter publicação nessa coleção também. Porque o começo é marcante essa reformulação da personagem. Tem toda uma estética que fica marcado aí no imaginário das pessoas quando fala da Batgirl. Mas eu espero que saia essa fase da Gayle Simone. Que vale a pena dar uma olhadinha também. Tem também a fase da Bat 1 pelo J.H. Williams III. Tanto no roteiro quanto no desenho que vale muitíssimo a pena. Um trabalho que também ficou restrito aí ao título da Sombra do Batman dos Novos 52. Nós só temos os encadenados envolvendo o roteiro do Greg Hooker. Mas essa fase do J.H. Williams III que é a continuação então desses trabalhos. Vale a pena dar uma conferida. O título acabou capengando quando o J.H. Williams III saiu do trabalho. Tendo em vista o editorial da DC que não permitiu ele casar a Batwoman durante a sua fase. Mas ainda assim é um trabalho que fica a recomendação. As próprias histórias do As Noturna no começo. Elas são interessantes pelas ligações envolvendo a Corte das Corujas. Que também ficou lá só na revista Sombra do Batman. Não acho que também seja o supra-sumo do melhor do personagem. Mas tem coisas interessantes por ali. Tem um título que só teve uma publicação no Brasil e nunca mais voltou. Que é Batman Eterno. E Batman e Robin Eternos também. Foi publicado nos Novos 52. São histórias que na verdade faziam homenagem aos 75 anos do Batman. E aos 75 anos do Robin. Então elas traziam tramas ali que homenageavam vários momentos do universo do Batman e do universo do Robin. Mas que elas são importantes cronologicamente falando. Tem acontecimentos em Batman Eterno. Que acabam explicando coisas que acontecem posteriormente no título do Batman. E do Robin também. Batman e Robin Eternos é onde nós temos a volta da Cassandra Kane. Temos a volta também do J.H. Paul Valley. E assim vai indo. Então são títulos bacanas de ser relançado. Entretanto. É uma coleção grande na verdade. Mas eu acredito que valeria a pena sair aqui. Até porque de novo ficou só no momento no Brasil. Nunca mais foi republicado. E faz parte da cronologia do Scott Snyder lá. Eu cheguei a falar do Asso Noturna. Mas você tem outro momento muito importante e marcante no personagem. Quando ele vira o Agente 37. Que é as histórias escritas pelo Tom King. E isso eu queria muito que a Bonini colocasse essa coleção também. Porque é um trabalho bem legal ali. Com bons desenhos do Mikael Renin se não estou enganado. Que mostra uma faceta diferente do personagem. Mas que é muito bem trabalhado. Então esse seria um título que eu diria que inclusive é quase obrigatório. Se sair nessa coleção. Vale muito a pena. É muito engraçado também os trabalhos do Tom King com o Asso Noturna. Eu me divertia bastante. Aí você tem outras revistas que eu acho que nem mereciam ser publicadas nessa coleção. Por exemplo, Batman e Superman. Eu acho muito fraco esse título. As histórias do Capuz Vermelho com o Arsenal e com a Estelar também são bem esquecíveis. O Scott Lobel estava numa fase meio estranha aí. O Jovem Titãs onde nós tínhamos o Robin Vermelho e o Tim Drake lá também eu acho bem fraco. Foi um período que estragou bastante o Tim Drake. Não gosto desse trabalho. Pode esquecer esse negócio aí. O MdH tem seus altos e baixos. Ela tem uma fase ali que é muito sensualizada no começo. Inclusive foi alvo de críticas na época. Sofreu censura e tudo mais. Mas tem um período ali que é interessante. Onde ela acaba virando uma mafiosa de Gotham. Talvez seria uma opção bacana de publicação. A Arlequina tem uma revista mensal memorável na época. Mas não é um título que eu diria que é marcante também. Prefiro a Arlequina na fase do Esquadrão Suicida. Esse sim é um trabalho muito marcante. É um trabalho que vale muitíssimo a pena ler. Esse Esquadrão Suicida dos Novos 52 é muito legal. O título do Batwing quando nós tínhamos o J.D. Winick escrevendo o David Zavimbi era ok. Na verdade eu não diria que seria essencial para os Novos 52. Tem a fase do Luke Fox assumindo o manto de Batwing que nunca foi publicado no Brasil. Talvez seria legal trazer esse momento. Mas honestamente não sei se é um título obrigatório para a coleção dos Novos 52. Corporação Batman de Grant Morrison. Ele estava sendo publicado no PRI os Novos 52. Mas toda a coleção na verdade vem do pós-crise e depois transforma os Novos 52. Não sei se necessariamente ele teria ali vaga para fazer parte dessa coleção. Porque é uma coisa misturada. Então se eventualmente não tiver a publicação desses trabalhos dos Novos 52. Não haveria problema nesse sentido. E outros dois títulos que valeriam apenas ser publicados nessa coleção. Seriam a Terra 2 dos Novos 52. Quando nós temos lá a reformulação do que envolve os heróis do passado DC da Era de Ouro para esta nova Terra. Nós temos inclusive um Bruce Wayne diferente. Ou melhor, um Batman diferente na verdade. Com uma outra roupagem. Gosto muito dessas histórias. Realmente era uma reimaginação um pouco mais pertinente envolvendo o universo DC. Do que esse negócio meia-boca que foi feito com os Novos 52 no lance da cronologia. E também seria legal se tivesse Gotham Academy. Que faz parte dos Novos 52 também ali. Onde nós conhecemos essa academia escolar da cidade de Gotham aí. Com personagens novos. E tinha um desenho muito bonito. E as histórias eram bacanas. Trazia uma construção bem bacana envolvendo o universo do Batman ali nesse período. Ficou uma menção honrosa para as revistas que fizeram parte da comemoração dos 75 anos do Robin. Como Robin War e We Are Robin. Seria legal se esses títulos pudessem sair. Mas se não sair também não vejo problema. E ao mesmo tempo o título do Garra. Do Talon. Que era escrito pelo James Tarn the Fort. Eu acho bacana essas histórias. Eu acho que elas são legais. Também ficou aqui restrito a uma publicação de encadernado pela Panini. Se não sair não tem problema. Mas se sair seria bacana. Eu não acharia ruim. Enfim. Esses são os meus pitacos envolvendo o que vale e o que não vale a pena. Nesse período dos Novos 52. Fica ao seu critério. Ao seu cargo. E o que vale a pena ir atrás. É um período que é bem quisto. Ou mal quisto. Dependendo de quem leu os trabalhos. Então vai do seu coração que vale a pena para você. Mas eu quero saber de você o que você acha que precisa ser publicado nessa coleção aí. Envolvendo o Batman e outros personagens da DC. Vai pegá-la toda? Não vai pegá-la toda? Só os títulos que te interessar? Traga os comentários aqui embaixo. E aproveite e veja outros vídeos do canal. Como por exemplo as minhas considerações de títulos essenciais que a DC acabou estabelecendo envolvendo o Batman. Deixa aqui um emoji nos comentários para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Meu muito obrigado. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para você noticar nos vídeos. É isso que eu vou ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal. A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal. Os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho